Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal Hybrid Zone, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. No vídeo 2, vou falar um bocadinho com vocês dos equipamentos que eu utilizo para filmar os vídeos. Vamos começar então pela câmera que eu utilizo, que é a Insta360 Ace Pro. Bem embalada numa caixinha, assim deste tipo. A caixinha desta já está um bocadinho antiga, porque é a câmera que eu tenho de utilizar, mas toda agitinha, com algumas características. Vamos fazer isto também aqui atrás e os equipamentos que traz. Para abrir a caixa, tenho os meios de utilização básicos, um esquemazito. Tem o local onde estava a câmera, que é a que está filmada atualmente. Tem também aqui, mais uma caixinha com acessórios. Vamos tirar a caixinha dos acessórios. Um kit de colar numa superfície plana, com suporte para poder encaixar a câmera. Quer dizer que, com isto, tirando esta fita, tem cola 3M de um lado. Pode colar num sítio que vai ficar fixo e isto não sai de lá. Depois, no mesmo sistema que tem nas câmeras de ação, de manivela, encaixa aqui um suporte que posso demonstrar. . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o transmissor e o receptor equipamentos leves que dão uma bateria bastante boa duram umas 5 ou 6 horas a esgotar a bateria por isso já é muito por ver vem como eu vos disse com os cabos este é o cabo para as câmaras que tem dois pinos para os dois lados e tive que arranjar para fazer a adaptação a câmara uma peça que é da Insta que é esta peça de ligação à porta do USB da câmara e que faz o processamento do áudio por aqui dá para ligar o microfone e esta peça é da Insta o último acessório mas não dos menores é um microfone lapela para poder ligar então aqueles aqueles transmissores e receptores para poder enfiar dentro do capacete e então temos que ter a entrada certo? ter a pinça e o microfone depois a montagem é este que é o receptor é ligado à câmara e por bluetooth o transmissor vai passar ligado ao microfone assim vou falar aqui ele vai receber a informação aqui e vai enviar para o receptor que vai gravar junto do vídeo na câmara amém? então pessoal como vocês estão a ver estes equipamentos que estão aqui no canal é para quem quer ver se consegui fazer um autogrede deste equipamento mas até lá é com isto que a gente vai filmando espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam se gostaram do vídeo deixem um like comentem partidem os vídeos que ainda são nunca se esqueçam o Insta360 tem na descrição as leis que podem ir lá comprar câmaras iguais ou favoritas que estão lá no site e vão ter direto a oferta de acessórios por terem posto no link lá isso ajuda imenso ao canal por isso vão dar uma vista de olhos e comprem se tiverem que comprar pessoal muito obrigado pela vossa companhia até a próxima